O que é que é da glória? E é de novas E sim os destelhos E é de novas 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 Não dá-se em seus cabelos Não dá-se em sua mão Por que nos detuvo? Que estavam fazendo? Qual é o delito? De que nos acusam? Em se acusam? Em escolta o violão Que deixa o violão Que nesseubersão? Que te deixou? De que nasceu? Tenho musica Você tem jogando Você está vendo? Seja você comendo E a gente começou a brincar, brincar Se sentou na vez e não se cesou Mente na mesa, mente na mesa 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 Eles sabem, eles sabem os que não viraram Eles sabem, eles sabem os que estão ouvindo Eles sabem, eles sabem os que me faltaram Eles sabem, eles sabem que a santanera Eles sabem, eles sabem Eles sabem, eles sabem os que estão ouvindo